é bom pessoal olha eu aqui hoje a gente vai conversar sobre planilhas google dá para fazer um PROC V no planilhas google dá sim como que a gente faz é isso que você vai aprender planilha a tela bom pessoal olha nossa planilha aí hoje a gente vai conversar de planilhas google que é mais um assunto que a gente tá abordando agora aqui no canal onde a gente vai conversar um pouco mais sobre as usabilidades práticas que você pode fazer uso do planilhas google no seu dia a dia mas eu vou esquecer o excel não você vai ver que tem muita coisa que é parecida e que você pode utilizar no seu dia a dia até trabalhar com as duas soluções vamos agora fazer esse PROC V olha só eu vou vir aqui pessoal vou colocar aqui ó ID tudo bem e aqui ao lado eu quero que ele traga o vendedor e depois eu quero que ele traga o valor ok então se eu colocar o ID um ele tem que trazer o Pedro aqui como que a gente usa né o planilhas google para retornar o valor do Pedro faz uso do PROC V olha lá igual PROC V tudo bem ó se eu der o tab aqui ele vai já ó abrir o assistente aqui embaixo a gente vai fazer o acompanhamento que tá pedindo e tá pedindo uma chave de pesquisa eu vou pesquisar quem o número um ok então clico no número um ponto e vírgula intervalo o meu intervalo tem que ser a minha área de tabela e a minha pesquisa ela começa da extrema esquerda para a direita tá então ó da ID até valor um ponto e vírgula ok ponto e vírgula qual que é o índice que eu vou utilizar aqui esse índice pessoal é o número da coluna então ID é coluna um vendedor é coluna dois unidade coluna três e valor coluna quatro então se a informação está na coluna dois o índice vai ser dois ponto e vírgula o classificado desclassificado você coloca aqui ó zero que a pesquisa é verdadeira ao dar o ENTER veja que retornou Pedro vou vir aqui vou colocar ó dois três veja que ele traz ó todo mundo e quem não tiver ele vai dar o NA que seria é a informação que ele não localizou dentro do intervalo aquele valor de que ele procura tudo bem bom vou voltar aqui vou mudar aqui ó o número sete ok é a índice como que eu trago o valor da índice mesmo processo igual proc v você vai clicar aqui ó na chave de pesquisa ponto e vírgula vai selecionar a tabelinha de novo ponto e vírgula valor que coluna que agora é a quatro coluna quatro ponto e vírgula zero fecha parênteses ao dar o ENTER veja que retornou o valor viu como é fácil fazer o proc v olha lá conforme eu coloco a informação ele retorna para gente bom antes de continuar deixa eu me apresentar você eu sou o professor michel responsável pelo curso de excel online e olha só em breve a gente vai trazer uma surpresa para você você que gosta de trabalho damos de planilhas google a gente vai ter uma formação completa em planilhas google para vocês então aguarde para saber mais detalhes acompanha os nossos vídeos aqui no canal e dá uma clicada no link fixado aqui no primeiro comentário e converse com a nossa equipe no chat de atendimento fazendo a perguntinha a respeito bom retomando hein olha só então aqui eu tenho aqui a pesquisa que a gente fez linda e maravilhosa eu vou pegar aqui ó esse de ó pincel de formatação vou passar aqui para os outros ó para ficar mais bonitinho tá vou clicar aqui no alfa pincel de formatação vou passar para os outros ó só vai ficar um pouquinho mais bonito tá bom deixa eu pegar aqui o bordinho pronto tá com um bordinho agora ali ó viu então conforme o digito ele faz essa procura para gente o que que eu quero abordar vou parar por aqui porque você viu opa professor já ensinou para aqui ver se apresentou acabou o vídeo não eu vou mostrar outra sacada para você nesse uso do PROC V que é uma função que eu acho assim muito importante de você trabalhar no seu dia a dia tá eu vou colocar pesquisa agora assim ó e aqui de vendedor unidade e valor tá então imagine que a pesquisa agora seria desse modo então lá igual para aqui ver eu vou procurar um todo mundo vai procurar esse de um então se unidade vai procurar ele valor vai procurar ela ela é uma referência para nós então vou pressionar o f4 para travar essa célula ponto e vírgula qual que é o intervalo não é a tabela eu vou selecionar todo meu intervalo de tabela gente todo do b4 até o e14 todo esse intervalo também vou travar ele ó pressionou f4 ponto e vírgula índice agora aqui que vai entrar um pulo do gato que a gente vai mostrar para vocês vendedor não é coluna dois então seria o 2 ponto e vírgula zero que você aprendeu anteriormente correto se eu der o enter dois aí você pensa poxa eu vou vir aqui e vou arrastar para baixo aí eu vou e mudo 3 4 quando é pouca coisa sem nenhum problema mas se fosse muita coisa se quisesse automatizar essa função da tua forma para fazer a pesquisa clicando e arrastando seguinte existe uma função pessoal que a função lim a função nem retorna para a gente a posição de linha então quando coloca o linha 2 é a posição 2 eu vou dar um vizinho aqui ó 3 e 4 a vou fazer o próximo a informar essa célula não você vai fazer fazer o seguinte a forma vem aqui onde tá o 2 você coloca lim a 2 e deixa solto assim ao dar o enter ele fez a pesquisa você clica e arrasta e vai localizar a informação olha que bacana viu que interessante como que você pode fazer então isso que a gente tá mostrando a vocês é como que você pode utilizar o pro que vê né para fazer esse tipo de pesquisa e no seu dia a dia nas suas tabelas eu mudei a ordem de pesquisa aqui né neste exemplo para facilitar ainda mais o entendimento de vocês dos recursos que a gente tem na nossa mão aqui para poder trabalhar é ó então tem essa função aí que eu acho que uma função bem bacana que pode ser ó bem utilizar vou fazer o vínculo aqui ó com esse daqui do aqui do vídeo tal olá então ó 3 4 5 6 e 8 tá tudo bem mas professor se eu colocar 11 e daí senha e senha é porque ele não encontrou aí você deveria fazer o tratamento dessa dessa informação com o uso da função de ser erro então se eu clicar aqui ó e no início colocar ser erro abro parênteses ao final volto ponto e vir roca entre aspas não localizado olá ele vai emitir essa informação então isso eu teria que adaptar aqui também ó ser erro ó se eu vou final ponto e vírgula abro aspas não localizado fecha o aspas fecha parênteses olha só não localizou o valor se eu colocar agora aqui o 2 achou se eu colocar 22 não localizado e a mesma aqui ó é só fazer o tratamento do erro ser erro né o final lá ó ponto e vírgula abro aspas não localizado o professor é muito é muito parecido é quase que igual o professor ao excel sim essa função tá pessoal para que ver é uma função muito comum em diversos programas que a gente tem de planilhas então aqui no planilhas google vai funcionar tranquilamente então que você conhece lá você vai saber fazer aqui se você aprendeu aqui tente replicar também no excel para você continuar o teu treino o teu aprendizado sobre como fazer o PROC V no planilhas google bom pessoal esse foi o conteúdo espero que você tenha gostado quer aprender sobre planilhas clica no link na descrição e converse com a nossa equipe no chá de atendimento para saber sobre as nossas formações e aí temos agora né uma formação nova à sua disposição chegando em breve vai perguntando para nossa equipe que pode ser que esse vídeo esteja vendo esse vídeo em um outro momento e o curso já esteja disponível vou ficando por aqui e até a próxima tchau tchau obrigado obrigada profissão michel pela sua idade para passar seus conhecimentos de forma clara e objetiva tudo que eu sei hoje de excel foi graças ao seu canal do youtube ao seu curso de excel obrigado por tirar sempre as dúvidas de forma clara objetiva não importando a hora que Deus possa lhe proteger sempre lhe abençoando ao senhor e sua família muito obrigada e olha recomendo seu curso super recomendo a todos que me procuram